Olha a minha beleza, olha a minha teixe. Meu cabelo, oito mil reais. Era um mega ré que eu tinha posto. Meu cabelo, oito mil reais. Meu salário na Globo aqui. Eu tenho um filho, que ele é vice-presidente da Sony, sabe aonde? Em Miami. Eu tenho uma casa de seis andares. Eu tenho quatro cachorros que me adoram. Então, meu querido, você acha que eu sou triste?